Pessoal, hoje de manhã a internet mundial foi surpreendida com a notícia de que Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram o contrato para participar do Homem-Aranha 3. E nos últimos dias vocês me mandaram algumas outras notícias também, né? Sobre os vilões do Homem-Aranha 3, que a gente pode ter o Sistema Sinistro, alteração lá nos filmes que os atores Andrew Garfield e Tobey Maguire participaram, né? Acrescentando lá o Homem-Aranha 3. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso, se foi confirmado mesmo, o que essa notícia significa. E se realmente o nosso tão sonhado Aranha-Verso está mais próximo de acontecer. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari aqui fala. Eu quero agradecer demais a galera que me segue lá no Instagram, que é esse daqui, que está me mandando todas essas notícias, perguntando, tá? Enfim, está muita gente me mandando mensagem. Isso me ajuda demais até para saber quais são as dúvidas de vocês para trazer aqui para os vídeos. Então se você não me segue, segue lá e vamos interagir. E hoje eu fiz até essa plaquinha aqui, ó, do Aranha-Verso, que estão falando, para colocar aqui no cenário, para mandar energias positivas para esse acontecimento, né? Inclusive vou colocar na lojinha do canal, para se vocês quiserem comprar também, o link está aqui na descrição. Pronto, vamos mandar essa energia positiva para o universo aí. E agora vamos a primeira coisa que o pessoal está mandando lá, que é a mudança nos filmes que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire participaram na página deles do Wikipedia. E acho que isso já diz tudo, né? O pessoal está mandando muito esses prints aqui, que mostram que, ah, lá na filmografia do Tobey Maguire, no Wikipedia, está lá a participação dele como o Peter Parker no Homem-Aranha 3 de 2021. Homem-Deus do céu! Mas, gente, o Wikipedia é um lugar que quase qualquer um pode alterar. Então não dá para considerar oficial isso, beleza? É um negócio bem simples. Eu, se eu quiser, posso ir lá e eu não sei, na verdade, eu nem sei como é que faz isso. Mas, talvez, se eu quiser aprender, vamos supor que eu queira aprender, e aí eu vou lá e falo, ó, vou mudar o filme aí que ele vai se pôr na parte da Wikipedia dele. Eu posso ir lá e mudar, não são informações oficiais. Então vamos com calma, fiquem tranquilos. E agora, tirando isso um pouco da frente, vamos à notícia de hoje, né? O site Fandom War publicou uma matéria confirmando que os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram um contrato para voltar a interpretar seus Peter Parkers, Peter Sparkers, ou Peter Parkers, ou Peter Sparkers. Suas versões do Homem-Aranha no filme de Tom Holland, no Homem-Aranha 3, que é o que a gente está tanto teorizando aqui e juntando as informações e criando teorias e sonhando, enfim, estamos sonhando. Eu vou deixar a matéria aqui na descrição para quem quiser ler também, só que ela não confirma nada, não é 100% confirmado que eles vão aparecer. Ela diz ali, de acordo com as fontes que ela tem, ou eles assinaram o contrato. Só que nem a Marvel, nem a Sony e nenhuma grande revista publicou uma matéria mesmo confirmando 100% que isso aconteceu, que eles assinaram o contrato. Nós temos nenhuma informação oficial. Porém, isso também não quer dizer que aquilo é 100% mentira. A gente pode considerar isso como um rumor apenas, sabe? Um rumor, sabe? Aquela coisa tipo, ah, estão dizendo aí que está acontecendo, mas a gente não sabe. E várias coisas que foram confirmadas depois nos cinemas começaram com rumores assim. A própria participação de um personagem dos filmes na crise nas infinitas terras da DC, a volta do Michael Keaton como Batman, a volta do Ben Affleck, a estreia do Snyder Cut, o Capitão América levantando o Mjolnir em Vingadores Ultimáticos, o Robert Pattinson sendo o Batman. Essas coisas começaram todas como rumores, informações não oficiais, não confirmadas. E aí, posteriormente, elas se confirmaram. A gente sabe que isso acontece muito lá em Hollywood, né? Tipo, as coisas acontecem ali nos bastidores, em segredo, não é pra ser divulgado. Só que aí sempre tem alguém que vaza essa informação. E aí, depois ela é confirmada ou não. Então, o que nós temos é uma possibilidade disso realmente ter acontecido. Só que se vai ser 100% confirmado ou não, só o tempo dirá. Ou só a Marvel dirá, só o Kevin Parley dirá, só a Sony dirá. Enfim, é uma informação diferente, por exemplo, da confirmação que o Jamie Foxx iria voltar como Electro no Homem-Aranha 3, que foi confirmada por ele mesmo. Aqui o Doutor Estranho vai participar do filme do Homem-Aranha também. Então, eu quero que fique claro isso. Não é 100% confirmado, beleza? Mas é uma possibilidade. A possibilidade é que, de acordo com tudo que a gente viu que está acontecendo na Marvel, né? A gente analisou nos outros vídeos falando sobre esse encontro dos Homem-Aranhas, é muito real. Porque a gente já sabe que a Marvel agora vai introduzir o multiverso na próxima fase, né? Com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, com o Wandavision. Os mesmos personagens das outras franquias do Homem-Aranha vão participar desse filme, como o Electro do Jamie Foxx, que vai ser o mesmo ator e o mesmo personagem. O J. Jonah Jameson, que já apareceu no Homem-Aranha Longe de Casa. O próprio fato de o Homem-Aranha ser o personagem perfeito para introduzir o multiverso, porque ele é o personagem que tem três versões conhecidas, né? Então, ele é o melhor caminho para fazer isso. Eu vou deixar aqui nos cards os vídeos que a gente analisa tudo isso, que é para você entender direitinho o que está lá, tudo bem detalhado. Então, não é apenas essa notícia, não é apenas uma coisa. É todo um contexto que está acontecendo, que está culminando para isso. Então, isso reforça ainda mais a possibilidade desse rumor se concretizar. E algumas semanas atrás, esse mesmo site também já publicou que eles estavam em negociações já, o Andrew Garfield e o Tober Marguari. E aí, ontem de noite, eles soltaram a matéria confirmando que essa negociação foi concretizada. Então, apesar do site não ser uma revista certificada, não ter nenhuma confirmação oficial, a gente considera como uma possibilidade, beleza? Então, pode sonhar sim. E se eles assinaram mesmo, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ficar sabendo. Ou quem sabe, a gente só fica sabendo quando for assistir o filme mesmo. Porque o Homem-Aranha 3 já está sendo gravado. E eles deram uma trollada assim também na data que iria começar as gravações. Estava programado para começar em janeiro e aí começou agora, já em outubro. Então, já pensou se eles não confirmam nada até o lançamento do filme e a gente tem uma surpresa? Então, não sei, cara. Mesmo que eles não confirmem nada, até dezembro de 2021, que é quando o filme vai estrear, eu vou entrar no cinema acreditando, entendeu? Mas eu acho muito difícil que eles divulguem nada, porque, mano, olha o hype que vai trazer para o filme isso. Você acha que eles vão deixar de vender ingresso com um negócio desse, cara? Então, talvez só quando sair um trailer do filme, ou eles divulguem oficialmente mesmo, porém, só o tempo dirá. O que a gente tem é isso agora, uma possibilidade do contrato realmente ter sido assinado. E o mesmo site, o Fandowar, postou uma outra notícia sobre os vilões que vão participar desse filme. E antes da gente falar quais serão eles, já deixa o like aqui nesse vídeo, que é para o YouTube sempre te mandar os próximos vídeos do canal, você ficar ligado às notícias, porque aqui a gente verifica as fontes, explica direitinho. Então, se você ainda não é um hero-maníaco, ainda se inscreve no canal, vai ser muito legal para você. E vai ser muito bom para mim ter você aqui assistindo os vídeos, comentando. Então, se inscreve aí que vai ser top. E agora, nós temos aqui uma listinha de vilões que foi publicada em uma outra matéria desse site também. Além do Electro, que a gente já sabe que vai ter do Jamie Fox, o site diz que nós teremos o Kraven, o Escorpião, o Duende Verde e ainda tem a possibilidade de uma aparição do Abutre e do Mistério. Só que esses dois ainda não estão confirmados. Isso é meio curioso, né? Porque no Homem-Aranha 4, que seria o filme do Tobey Maguire, isso aqui não aconteceu, nós teríamos o Abutre e o Mistério como vilões. E eles foram justamente os vilões dos dois primeiros filmes do Tom Holland. E outra curiosidade também é que o ator que faz o Mistério agora em Homem-Aranha Longe de Casa quase interpretou o Homem-Aranha no lugar do Tobey Maguire. No Homem-Aranha 2, porque o Tobey sofreu um acidente, né? Ele quase não participou do filme. O melhor filme do Homem-Aranha da história e um dos melhores de super-heróis quase não teve o Tobey Maguire seria o Jake Cullenhaul. O nome dele não sei o nome complicado demais desse cara. E aí, ironicamente, muitos anos depois, ele acabou virando o vilão em outro Homem-Aranha 2. E como tem umas teorias aí que ele continuou vivo depois de Homem-Aranha 2 de casa, eu acho ele legal também, tá ligado? A participação dele ali, fazer uma referência, não sei. Mas pode ser que o filme fique muito lotado de coisas também. A gente vai ter o Doutor Estranho, pode ter os três Homem-Aranhas, aí vai ter um monte de vilão também. Se bem que o filme Vingadores Guerra Infinita tem muitos personagens também e funciona muito bem. Então vai depender muito aí do roteiro, como vão encaixar as participações, né? Como que vão dividir as cenas ali. Mas por enquanto é isso. Essas informações que a gente tem são todas rumores, possibilidades. Essas não foram 100% confirmadas, diferentes, dado o Jamie Foxx como eletro e do Doutor Estranho aparecendo, que essas estão cravadas, confirmadas. E fica ligado no canal que quando saírem mais notícias, se eles confirmarem essas ou se surgir alguma outra que te deixe na dúvida, eu faço um vídeo aqui explicando, beleza? Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um beijo e até a próxima.